Música Música Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficar Os sonhos me passando Me referenciar Depois de tudo está Cundido no seu braço Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Os beijos loucos Toda fantasia Nada se apetece O que mais Você quer La minha vida Música Eu Eu sou assim Viva sobre esse barco e gira Você em palavras de amor Eu sou sedutor Não sei fingir, não poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu melhor tesouro eu te tenho Só sei que eu não tenho dor e mais nada Você precisa entender Que eu não sei se você Só sei que eu te amo As noites sozinho é teu nome que eu sou Vem, não te amo de mais Eu sou sã de te amo de mais Só sei que eu te amo de mais A noite sozinha é meu amor e se chama Feira de amor demais Feira de amor Feira de amor Feira de amor Feira de amor Coração espiá Coração espiá